Música Secretário de Estado do Ensino Secundário Zeral no Ensino Secundário Técnico Vocacional Sebuca Tuirá Escola Cirana B continua acumulando estudante Lima Nulo e a Sala IDA Mas que o Ministério da Educação na Saiona despais o IDA onde regula a quantidade de estudante e a cada sala At Nulo Resin Lima, Maicraic, 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 Realidade e Escola Público Balon Se dá cumprir despais o referente onde acumula na fatem estudante Lima Nulo Resin e a Sala Também o Secretário de Estado do Ensino Secundário Zeral no Ensino Secundário Técnico Vocacional Domingos López Lemus se hala visita onde identifica a Escola Cirana B la cumpre despais o referente O Governo, o Ministério do Ensino Secundário, se vota a Sauna Se vota a Sauna Depois, se hala que a minha equipe tombe a Escola Cirana para a Ré A Ré, estamos despais antes da matriculação, o Ministério afona despais o bacila A Escola Cirana B, para a turna Vagas do mesmo, o Ministério termina A Escola Ida Ida tem que cumprir Vagas do temu secundário geral Tem que cerrar aí Despais o né Do 사람이 canalizaぞ Do gł O Ministério do Saúde é o Ministério do Saúde. O Ministério do Saúde é o Ministério do Saúde.